Oi gente, tudo bem? Estou aqui pra fazer um vídeo resposta e peço perdão se eu sair do tom em algum momento 26 graus aqui em Copenhagen, tá muito quente, então isso já me estressa bastante e gravar vídeo resposta quando a resposta é turva me deixa ainda mais irritado Então é o seguinte, vamos lá ao vídeo resposta do último vídeo que não deu nem 24 horas de postagem e já pediram pra tirar, eu já deixo bem claro que eu não removo nenhum vídeo até porque custa meu tempo em estar lendo, custa meu tempo em estar gravando, preparando aqui o ambiente depois custa meu tempo estar editando, então quer que eu remova tem que me pagar tem que mandar pra mim uma quantia muito boa pra valer todas as horas que eu gastei lendo o seu relato eu uso o codinome, o seu nome não é mencionado, o seu nome é verdadeiro então tem a outra contradição de que mesmo que você denuncie meu vídeo ele não vai ser tirado pela plataforma porque você vai precisar comprovar seu nome completo, a sua identificação e o codinome não corresponde com a sua história e segundo eu acho que você nem tem como pisar numa delegacia pra fazer queixa de mim porque tá mais sujo que pau de galinheiro, a gente já começa por aí tarô, você pediu tarô pra mim né querido como a gente tá no verão, eu tô cobrando no verão 75 reais a consulta isso vai mudar agora com a chegada do outono aí fica um pouquinho mais caro, 10 reais mais caro mas pra você eu faço questão, faço questão de te analisar por visões ali do tarô lembrando que o tarô é um espelhamento do que tá acontecendo mas como a sua vida tá tão turva e tão embaçada a gente teve que dar uma limpadinha no espelho pra ver se enxerga alguma coisa né é... tá, tivemos uma chamada muito curta 2, 3 minutos no máximo e eu desliguei eu não sou obrigada a ficar escutando baixaria, ofensas e uma gay histérica de 19 anos eu tenho 30, não tenho mais paciência pra quem tá começando agora né já diria ali Suzana Vieira primeiro me chamou de bruxa satânica calma que eu anotei aqui algumas coisas é... vamos começar por vocês que são os meus seguidores né é... abre aspas estou sendo crucificado por Gentalha gente que nunca viajou pra uma grande capital do Brasil e que dirá pro exterior gente falsa moralismo gente bolsonarista tem gente crente ali que julga mas não sabe nenhum princípio ou mandamento cristão tá né... é tanta loucuragem é tanta coisa que você tenta usar pra se defender que primeiramente a sua história, o seu relato, o seu vídeo não é sobre mudança de país você sabe muito bem que o foco, tanto o título do vídeo é que você de 19 anos de idade se apaixonou pelo seu irmão tão namorando e vocês querem casar eu não falo, olha, a vida dele é na França a vida dele é na Europa você conta, então é lido muito por alto mas eu não foquei em nada você deixou claro que você possui dupla cidadania mas ponto não houve nenhum comentário de pessoas invejando você ter passaporte vermelho invejando você ter condições financeiras pra se mudar para a Europa então essa informação você tirou do cu, né? porque se você virar o vídeo ali se você virar os comentários de cabo a rabo você não vai achar essas informações isso você pesquisou fontes, vozes da sua cabeça ou do seu fiofó segundo ah tá, gente bolsonarista qual é o momento que alguém... novamente teve briga política nos comentários? porque se teve não chegou até mim e olha que eu olhei comentário por comentário incluindo os comentários que eu não respondi porque depois de uma altura eu falei ah, não vou nem responder mais porque eu sei que vou ter que fazer vídeo resposta mas em nenhum comentário eu vi nenhum tipo de briga ou ataque político até porque eu não faço meu canal é um canal que eu não falo de política no meu canal e o meu público, obviamente, também não comenta uma coisa que eu não falo religião e política a gente não envolve aqui no canal aqui é pra contar a história se é bolsonarista se é da puta que pariu não foi mencionado ou seja, a fonte novamente veio do seu fiofó segundo ah tá gente crente que não segue nenhum princípio e mandamento cristão novamente não teve essa briga religiosa aqui dentro mas se você fosse um cristão que eu não sei se você é mas já que você encheu a boca pra falar por falsos cristãos então caso você seja um cristão você sabe que o quarto mandamento bíblico é pra honrar pai e mãe você não honra, né? ponto sua história toda é... resume a isso então de ataque por ataque ou seja, de falso cristão pra falso cristão todo mundo se abraça e dança, né? porque você não honra o seu pai e sua mãe então a gente acaba por aqui a conversa aí vem na parte que você me ataca que foi quando eu desliguei na sua cara e você é um bruxo satânico me jogando ah, eu desliguei na tua cara primeiro, sou bruxo sim mas eu sou de uma outra vertente eu sou da vertente da bruxaria que é a vertente do caos a gente mistura, né? várias deidades a gente pratica de tudo e mais um pouco eu posso sim, né? fazer trabalhos que pendem ali pro lado mais satanista ou não é... é livre é totalmente livre mas eu não me considero uma bruxa satânica mas se eu fosse uma bruxa satânica o décimo o satanismo tem 11 mandamentos e o cristianismo tem 10 o décimo mandamento do satanismo é andarás a teu modo mas respeitarás o caminho de outrem, né? ou seja faça o que você quiser da sua vida só respeite o outro então, pra mim você namorar seu irmão foda-se não vai acrescentar nada na minha vida não caga nem fede faz o que você quiser da sua vida né? isso não me diz respeito e sim aos seus pais que são os que cuidaram pariram vocês dois e o que eu fiz com muita educação foi tentar ponderar as minhas palavras e recomendar você ir a um psicólogo terapeuta que é o que eu recomendo a todo mundo agora, se isso te atacou de alguma forma eu acho que é porque você refletiu e viu que tem muita coisa ali obscura aqui dentro qual é o seu medo de procurar uma terapia? será que o seu medo é descobrir na terapia que o seu irmão, seu namorado te violou quando você era criança? será que o seu medo da terapia é descobrir que há algo errado nisso? porque você sabe que não é normal e que isso não é saudável esse é o seu medo da terapia? é por isso que essa sua agressividade eu volto e reforço você precisa sim de um terapeuta aí você engloba aqui que está sendo crucificado por vários brasileiros eu vi comentários de portuguesas que me seguem e de outras tem muitos portugueses que me seguem tem muita gente de Angola que me segue mas eu vou ler pra você comentários de portugueses eu não vou expor o nome dessas pessoas porque eu acredito que elas não queiram ser expostas mas são mulheres que me seguem são mulheres maravilhosas que o meu sonho é quando eu for pra Portugal ter o privilégio de pelo menos tomar um cafezinho com uma ou outra ou com todas mas que estão no meu canal há muito tempo são mulheres portuguesas que comentam vídeos ó, das antigas elas me acompanham não é sempre que eu concordo com os comentários e isso é muito legal porque você troca experiências o meu feedback é um o feedback da pessoa pode ser outro mas eu gosto porque são comentários educativos sábios e há um feedback real então eu separei o comentário de algumas e vou estar lendo aqui uma delas respondeu eu não conheço nenhum país na Europa que case dois irmãos a outra comentou na Europa não casam outro comentário na Europa não é permitido ainda bem vocês se interessam pelo tarot procurem talvez uma doutrina espírita Allan Kardec pode ser interessante luz no coração tão jovens cadê a ofensa aqui? ninguém tá te ofendendo agora você não vai forçar uma sociedade a aceitar um casamento entre dois irmãos isso é uma coisa que não é permitido no Brasil e não é permitido na Europa eu tentei falar de uma forma tão bonitinha pra ver se você entendesse porque eu vi que você é um menino de 19 anos eu vi que é difícil pra você lidar com o comportamento humano e com o feedback de outras pessoas porque você vive numa bolha numa cláusula que você mesmo criou talvez pra se proteger mas no mundo você precisa saber lidar com feedbacks não é todo mundo que vai gostar de olhar pra sua cara todo mundo vai gostar de ver seu cabelo colorido brinco e não é todo mundo que vai curtir essa onda que só você surfa só você pinta esse mundinho aí que só existe pra você mas aqui fora não é permitido então se você vai ficar bravo com todas as religiões e todas as políticas eu sinto te informar mas você vai ter que ficar bravo também com todos os países basicamente porque na Europa não é permitido na América Latina também talvez você encontre ali um ou outro país que permita isso mas aqui não é aonde você está não é o problema é o que? é a religião deles? é a política deles? é histórico isso aqui ai mas há 5 mil anos atrás não sei o que querido estamos em 2024 isso não é permitido não é permitido tarô será que esse medo todo não é porque você não tem uma consciência limpa? porque no tarô por exemplo você é o pendurado pendurado é uma carta que fala de aflição de desconforto de vários conflitos e eu sei disso porque na hora de dormir você dorme sempre armado né na expectativa de uma hora vão me encontrar uma hora vão me descobrir então eu preciso ter essa preciso ter uma espada aqui guardada pra me defender porque uma hora a casa cai falando em casa cair a torre né essa é uma carta temida no tarô porque não tem um alicerce aqui isso aqui é o mundinho que você criou pra você a torre mas ela está desabando isso é saudável isso é legal você queria tarô joga na tua casa gente quando eu tiro o tarô pros meus consulentes eu sou muito educado e eu cuido com a palavra mas educação é algo que tem que ser mútua né se a pessoa me ataca ela vai receber agressividade e a sua casinha que fofinho caiu mãe e pai corações partidos você vai acabar com a vida dos seus pais coração partidos essa é a carta do sofrimento no tarô essa carta aqui é estão destruídos olha esse coração aqui cheio de faca apunhalada isso aqui isso aqui você não vai conseguir perdão não como seus pais se sentem além de ter essa apunhalada no coração não preciso nem falar pra você porque eu acho que eu peguei o tarô mais clássico que é o de weights porque eu gosto que ele tem é uma visão mais clássica é fácil de você ver é fácil de você interpretar as coisas que estão acontecendo é fácil de você ver o que você está fazendo e é você que está fugindo da terapia porque você tem medo de que a terapeuta e ajuda chegue e te mostra com clareza as coisas que a gente consegue ver numa tiragem simples de tarô não é porque você está nesse desvaneio e vivendo uma vidinha sabe você está iludido você não está você está perdido você está idealizando coisas que não existem você está você não está vendo as coisas corretamente você está na fase mais iludida da sua vida eu acho que no fundo você sabe que isso não é saudável e no fundo você sabe você sabe eu tenho quase certeza 90% de chance eu acho que você não foi iniciado sexualmente aos 14 anos isso você contou aqui no canal você sabe que isso deve ter acontecido quando você era bem menor você e seu irmão tem dois anos de diferença filhos do mesmo pai e da mesma mãe moravam no mesmo lar e eu tenho certeza que isso aconteceu há muito tempo atrás e o seu maior medo é de chegar numa terapia e descobrir que isso não é amor mas é síndrome de Estocolmo quando você cria amor e dependência pelo seu agressor pela pessoa que te violou anos da sua vida isso não é amor o seu irmão não é nenhum santo não mas você também não é mas tem ajuda tem terapia terapia não é algo para se sentir confortável a terapia ela vai te quebrar ela vai te desconstruir ela vai te pôr para pensar que é algo que você não gosta mas tem que pensar né tem que pensar não adianta ser só ai eu tenho 19 anos eu tenho passaporte vermelho é burro é burro no Brasil é burro na Europa tem que usar isso aqui para pensar você prefere quebrar sua cabeça hoje mas ter uma vida longa com estabilidade emocional com equilíbrio e uma vida correta ou você prefere bancar Alice hoje e deixar para que daqui a alguns anos a sua casa caia de vez sem família sem pais sem ninguém sem irmão você acha que isso aqui vai durar para sempre isso não é saudável você sabe disso o que que te pegou? foram os comentários sinceros das pessoas falando que sim você tem que ir para uma terapia ou o que que te pegou? foi indicação para terapia ou alguns comentários que as pessoas falaram olha eu acho estranho é estranho? você quer contar uma história e você quer que 100% as pessoas concordem com você essa não é a vida não é a vida vai ter sempre alguém para discordar agora se no seu mundinho Alice o seu violador o cara que te pôs nessa te pintou uma realidade que não existe terapia porque você vai se quebrar e vai se frustrar muito na vida no Brasil na Europa ou na puta que pariu vai ser duro a realidade para você você melhor do que ninguém sabe que a sua consciência é pesada suja você não tem paz você deita para dormir e você não tem paz você pode mentir para quem quiser para mim não isso aqui é paz isso aqui é desespero isso aqui é você na hora de dormir ó você não tem paz você precisa de terapia porque sem a terapia seu mundinho seu castelinho essa ilusão que você criou vai desabar eu deveria cobrar 75 reais por isso mas faço questão de deixar claro que esse vídeo não vai ser retirado do canal tá bom? mesmo que você me responde de novo não farei nenhum outro vídeo resposta e também não vou retornar em outra mensagem porque para mim não vale a pena mandar mensagens e conselhos para uma pessoa burra que não está afim de abrir a cabeça e responder só para, pensa e reflita uma pessoa que precisa se armar toda até na hora de dormir aqui porque não tem paz de espírito uma pessoa que quando deita na cama quando bate a cabeça no travesseiro à noite é só culpa é só você sabe que você não tem paz você sabe que o que você está vivendo é errado e o seu medo de contar para os seus pais não é nem o fato dos seus pais saberem dessa palhaçada toda é porque provavelmente os seus pais vão indicar a vocês dois a procurar uma terapia procura terapia se não quiser procurar também é a sua vida faça dela o que você quiser mas o nosso contato encerra aqui definitivamente permanentemente para quem me segue desculpa se eu fui um pouquinho rude hoje mas é que eu trato bem quem me trata bem e quem não me trata eu dou ferroada você armou esse circo querido mas você esqueceu que o dono desse circo aqui sou eu então então eu vou fazer um pouquinho